Olá pessoal, hoje eu venho com um vídeo de ideias baratinhas para o Natal Um vídeo de faça você mesmo Olha só cada ideia fácil e barata para você fazer na sua casa, gente Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações Para você não perder o próximo vídeo de DIY comigo Tchau 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 E aí, gente! E aí, gente! Continuando Tem esse vidro aqui, gente Vamos ver o que eu vou aprontar Vou tirar isso aqui 入remi dos freg dlatego varios aqui Se eu comprei, vou deixar de um pente zeker O que é isso? 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 O que é isso?